Infelizmente ela veio conhecer esse cara, que acho que há uns oito meses mais ou menos, que eu não tenho afirmativa 100% certeza, mas eu não tenho intimidade com ele. Com a minha sobrinha sim, porque a gente conversava através de mensagens, por exemplo, lá quando eu via ela eu parava, conversava, como é que estaria, tudo bem. Seu Adair, ela nunca reclamou de nada? Comigo mesmo não. Como ela foi uma pessoa assim, bastante espontânea, se eu tivesse tido tempo, às vezes, de conversar com ela, às vezes a gente poderia saber de alguma coisa, mas como eu moro em cidade diferente, eu moro em Santo Antônio Descoberto, eles moravam aqui no município de Corumbá, então a gente não tem esse tipo de informação, se estava acontecendo alguma coisa de erro com ela. Não dá para entender ainda o que foi que aconteceu. A gente ainda não consegue entender, não tem dimensão como que aconteceu isso. Até porque o próprio parente próximo dela, da Ranieri, que seria a mãe, falar que a relação deles era boa. Com a criança, disseram que era, porque eu nunca cheguei a ver a convivência deles com a menininha. Seu Adair, no domingo, parece que a Ranieri e o próprio Wanderson passaram parte do domingo com a mãe da Ranieri. Ela foi tudo tranquila, ela não reclamou de nada, a mãe não falou nada? Sim, relatos que falaram isso mesmo, eu conversei com ela, ela confirmou que ela que veio deixar eles aqui e voltou, e logo, após quase a noite, chega a notícia. Infelizmente aconteceu. Nossa, todo mundo, coração destruído, todo mundo arrasado, quem conhecia ela sabe disso, sabe do que eu estou falando. Como é que está a mãe dela? Muito arrasada, portanto ela não tem condições nem de falar com ninguém ainda, fala com nós da família porque não tem jeito, né? Mas nem com a gente da família ela quer falar muito. Está isolada. Está, ela está isolada na casa dela.